Fala galera, mais um vídeo do YouTube. Hoje galera, eu vou estar ensinando como você mesmo pode pintar o seu portão, galera. Aqui você precisa de tinta, né? Para tirar a impureza, luva, óculos, uma pistola de tinta, tine, lixo e uma bucha para poder tirar alguma impureza do portão e um compensor. O meu compensor aqui é um compensor caseiro, foi na minha que eu fizemos. Está aqui, ó. Totalmente caseiro, ó. Olha a pintura que tem. Estou dando um fundo para depois pintar o portão, ó. Estou dando um fundo do portão. Deu o fundo todo cinza, o de lá não dei ainda o fundo, falta ali, ó. Já deu o fundo todinho aqui. Vamos colocar. Falta ali em cima. É isso, galera, você mesmo pode fazer a sua pintura no seu portão. Estou sozinho, pequeno. E toda no fundo. E aí E aí É isso aí galera Você mesmo pode fazer o que eu, fica pinturando o que eu posso dar agora Vou fazer a pintura dele Uma pistola Deixa eu ter jeito, uma luva, ó, massa Isso aí Isso aí fica, que vem pra nada do celular Valeu!